Boa tarde, família Junesse! Hoje não é segunda-feira, mas é dia de Hangout. Um pouquinho aqui atrasados, mas é porque a gente reuniu um time glorioso, épico. A primeira vez que a gente consegue reunir tanta gente bacana aqui no Hangout. E é pra vocês, pra falar de um tema que é do interesse de todo mundo. E antes de mais nada, antes da gente entrar no nosso assunto do dia, o Zen Project 8, eu vou chamar aqui, ao meu lado, pessoas mega especiais. Vou apresentar pra vocês. Vem pra cá, Paloma Doro, nossa gerente de marketing e vendas da Junesse. Marcos McJones, nosso co-criador do Zen Project 8. E Marina, sua translator, tradutora. Temos também os queridos, nossos distribuidores sensacionais, Rafael Perioli e Ana Lua Negrelli. Vem pra cá! Não poderia também deixar de falar de quem tá aí pelo país. Então, aqui, online, Marcos Costa, lá diretamente de Brasília. Temos também a Daniela Frederico. Dani, hello! Olá! Tem também o Roberto França. E aí? Roberto, e aí, tudo bem? E é isso aí, gente. E aí, vocês aí? Temos um time de peso aqui. Um time de peso, mas que vai gerenciar o peso de todas as pessoas do Brasil. E eu vou pedir pra vocês agora darem um tchau, assim, rápido pra essas pessoas super especiais. Que a gente vai chamar aqui o pessoal pra conversar sobre temas muito importantes. Fique ligado, compartilha aí esse link que você tá assistindo com toda a sua rede. E vamos lá, vamos falar de Zen Project 8. Obrigada, pessoal! Vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar do quê? Do Zen Project 8, que é, na verdade, a junção de um projeto, de uma ideia, de um programa aí de estilo de vida inovador. E pra você melhorar mesmo o seu estilo de vida em oito semanas e continuar assim pro resto da sua vida. Também é tudo sobre produtos, produtos especiais, produtos tecnológicos, que tem aquilo que você precisa, que vão fazer o bem pra você, assim como todo esse projeto. E também é tudo sobre comunidade, suporte, apoio. Então, a gente vai falar da nossa comunidade. Comunidade, gente, isso aí já virou, assim, olha, 140 mil pessoas. A gente pode falar que é quase uma cidade já. Então, assim, tá bombando. Em menos de dois meses, que foi quando a gente lançou o Zen Project 8 lá no LID, já 140 mil pessoas, milhares, milhares de pessoas ao redor do mundo. E aqui no Brasil, a gente tá fazendo um movimento, realmente, assim, acontecendo, fazendo e acontecendo. E eu vou chamar aqui pra falar com vocês sobre esse projeto. Aquele que ajudou a Junécia a criar essa ideia, a desenvolver o Zen Project 8. Nada mais, nada menos que aquela pessoa que tá lá nos Estados Unidos, Mark McDonald, consultor da CNN, autor de Best Sellers. Come on, Mark, let's go! Yes! Mark! Hug! Hello, everybody! Oi, todo mundo! Oi, Brasil! Vamos lá! Mark, conta pra gente. Você tá aqui no Brasil pra falar de Zen Project 8. Então, conta pra gente do que se trata, o que é o Zen Project 8, qual que é a ideia e quais são essas fases do projeto que a gente sempre fala. Tá todo mundo pronto pra elevar o nível do seu corpo? A gente vai falar 10 minutos sobre poder hoje. Mariana e eu vamos ter uma experiência com você. E é claro, eu, a melhor voz do mundo, também vou falar. E aí, temos mais de 140 mil pessoas na nossa comunidade. Ontem à noite, em Curitiba, o evento tava esgotado, foi um sucesso. Então, o Zen Project 8 é um movimento que tá dominando o Brasil inteiro. Se você quiser perder peso, queimar gordura e crescer músculo, a gente tem um programa poderoso de oito semanas, que não acaba depois de oito semanas. Oito semanas é um plano de educação. que vai preparar você pra vencer pro resto da sua vida. No primeiro dia, a gente começa o detox. Um detox poderoso de sete dias. Pra limpar todas as suas toxinas. E nas três próximas semanas, a gente ativa o seu metabolismo. E aí você aprende a transformá-lo em um estilo de vida. prosperando. E a diferença entre o Zen Project 8 e qualquer outro programa do mundo, é que a gente não tá cortando seus carboidratos, nem as calorias. A gente tá equilibrando o seu corpo ao equilibrar a sua glicemia. Ajudando vocês a comerem os alimentos que vocês gostam e equilibrando tudo. Então você libera a gordura armazenada. Cresce músculo. E ativa o seu metabolismo pra maximizar o desempenho. Então, Mariana, eu tenho um filho de treze anos e uma menina de três. O Zen Project 8 é um programa pra toda a família. A transformação começa com você. E aí ela vai pra próxima pessoa e depois pra mais outra pessoa. E aí o primeiro passo é a educação que vai preparar você pro resto da vida. Vocês viram a comunidade sobre a qual falamos. E vai ouvir muito mais sobre ela no final do show. Mas os produtos são o que permitem que as pessoas vençam e turbinem os resultados. E aí depois que vocês recebem a educação e o plano, a gente tem que falar sobre os produtos. E que produtos? O Mark já falou aí em várias entrevistas, né? Que o produto, o brasileiro, o nosso Fuse, os nossos produtos, eles vêm aí em um outro nível, né? We took to the other level, o outro nível, porque assim, tá melhor do que vocês podem imaginar. O mundo inteiro, assim, a gente tem Zen Project 8, mas o produto do Brasil é sensacional. E a gente vai falar de produtos agora. So, we're gonna talk about products. Yes, I love it. E por que a gente tá aqui hoje? A gente tá aqui, Mark, pra falar sobre Zen Fit, o lançamento da linha Zen Project 8. Conta pra gente o que é o Zen Fit. So, tell us about the Zen Fit, what is it? So, are we excited about the pre-launch of Zen Fit? E aí, a gente tá animado? A gente tem uma plateia aqui hoje. Tá todo mundo muito animado. A gente tem quatro produtos na linha Zen. E aí, pelos próximos sete minutos, eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai falar. Porque cada produto tem duas coisas que vocês precisam saber. Por que a gente fez? E como ele transforma o seu corpo? Então, o que eu tô animado com esse pequeno pacotinho aqui. Esse é o Zen Fit. Esse é o primeiro complexo de aminoácidos e BCAA do mundo. E ele vai vir em uma caixa com 30 saquinhos desse. Então, vamos falar por que a gente criou ele. Onde quer que você esteja assistindo agora. Eu quero que você levante e sinta o seu corpo. Eu quero que vocês percebam que o músculo é o seu metabolismo. E quando você tem músculo, você queima a energia. Você queima a gordura. E isso prepara você para vencer quando isso acontece. Então, a gente criou o produto mais tecnológico para cortar e criar massa magra no seu corpo. Quer você esteja 20 anos. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Esse produto serve para você. A gente desenhou ele para preencher uma lacuna na indústria. Eu vou compartilhar o porquê depois. Mas é importante entender que você precisa de músculo. para viver a sua melhor saúde. Agora, mulheres. Um quilo de músculo é três vezes menor do que um quilo de gordura. Então, conforme vocês criam músculo, você vai ficar mais forte e mais tonificada. Você não precisa se preocupar em estar volumosa. O músculo é seu amigo. E foi por isso que a gente criou o ZenFit, para preencher essa lacuna no mundo. E fornecer às pessoas os aminoácidos que elas precisam para vencer com o próprio corpo. E quem não quer fazer as pazes com esse melhor amigo, que é o músculo, não é mesmo? Verdade. Agora, a linha Zen, do Zen Product 8, do Zen Body, tem vários produtos, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos falar um pouquinho do... Aqui... Eu quero que todo mundo olhe para a tela agora. Eu quero que vocês digam BCAA. Essa é a tecnologia que a Genesse traz. Se você quer um aminoácido... Vou pegar um copo aqui. Se você está fazendo um BCAA normal... Você coloca água nele. Você coloca o BCAA nele. Você bebe. E o gosto é horrível. Ninguém quer tomar. Só aquelas pessoas mais fitnes do mundo. Mas todo mundo precisa de músculo. E a outra forma que a gente tem aminoácidos no Brasil... É por cápsulas. Elas não têm um gosto ruim. Mas não têm a mesma absorção do pó. Então, a gente criou o Zen Fit para cobrir algumas coisas. A gente criou o complexo mais popular. Poderoso de leucina, isoleucina e valina. A gente também colocou meia grama de whey protein. Não é proteína. E mais 15 aminoácidos. E é assim que você tem os aminoácidos e o BCAA que você precisa para construir músculos. E como você sabe que tem um BCAA de qualidade... Você coloca água no copo. Você coloca o BCAA na água. E se ele dissolver rápido... É de alta qualidade. E na nossa comunidade brasileira... O Fred e eu fizemos isso ontem à noite. Então, assistam esse vídeo na comunidade. Então, a gente pegou a leucina, isoleucina e valina de maior qualidade no mundo. Mas fica melhor. A gente se concentrou em ter zero açúcar. Sem glúten. Sem sucralose. Então, não temos sabores artificiais. Então, ele é limpo e prepara o seu corpo para vencer. E a absorção dele é muito boa. Ele absorve no seu corpo para você vencer. E quando a gente fala de BCAA... O primeiro pó de BCAA do mundo... Com aminoácidos essenciais... Que tenham um ótimo sabor. Se você tem um filho de 10 anos que joga futebol... E quer que ele fique mais forte... Ele pode tomar o ZenFit. Se você sente que está preso sem perder peso... O ZenFit vai ajudar o seu corpo a perder inflamação e construir músculo. E aí, você reprograma o metabolismo. Você toma um ZenFit... Durante ou depois da prática de esporte. Mas se você não gosta de esporte... Ele ainda vai te ajudar a alcançar resultados. E você simplesmente toma ele 30 minutos antes do shake. E o que eu amo na Junesse... É que a gente cria os produtos mais tecnológicos. Esse é o aminoácido que eu quero criar há 25 anos. Ele é o melhor do mundo. E ele se encaixa perfeitamente no programa. Você adiciona ele na terceira fase. Mas conforme você vive o Zen Project 8... Você pode tomar ele o dia inteiro como Fuse. E se você é um atleta... Você pratica muito esporte. Você pode tomar dois por dia. Não há perigão. Um, dois, três. É o mais poderoso de construir e proteger seus músculos. Ele não é perigoso. Um, dois ou três por dia. Ele é muito poderoso para construir músculos. Então faça um sujeito no stream... Se você quiser, é o ZenFit. Então faz mais sujeito. Está todo mundo pronto para o ZenFit? Ok. Essa é a força do programa e dos produtos. E a gente também tem o Fuse, que você acaba de falar, que é o nosso shake, né? Que é delicioso e faz super bem para todo mundo, de todas as idades, quem está fazendo o projeto. E conta um pouquinho para a gente o que é o ZenFuse. Por que ele é diferente? Qual é o melhor dele, assim? Por que ele é tão diferente? Por que ele é melhor do que o de fora, o nosso brasileiro? So, tell us about a little bit of the ZenFuse that you just talked about. Yeah. Why is it better than the ones abroad? And why is it good? So, ZenFuse is right here. ZenFuse está bem aqui. And this is the power of the program. E essa é a força do programa. So, everything is about balancing your blood sugar. E é tudo sobre equilibrar a sua glicemia. So, imagine... Então imagine... With the program... Com o programa... You're going to eat the food you love, your favorite Brazilian foods... Você vai se alimentar com seus alimentos brasileiros favoritos... Com o equilíbrio certo. No café da manhã... No almoço... E na janta. A gente criou o ZenFuse... Para preencher as suas lacunas nutricionais. No meio da manhã... E no meio da tarde. E ele faz as coisas mais incríveis para otimizar o seu corpo. Então, essa bolsa aqui... Essa bolsa aqui que eu tenho... Esse pacote... Tem dois tipos de proteínas. Então, se você está assistindo isso ao vivo ou vai assistir o nosso replay... Levante-se. Tem dois tipos de proteínas. A gente tem dois tipos de proteínas. A proteína de ação rápida. Então, a gente pegou o Whey Protein, que é a proteína de ação rápida. Ela alimenta os seus músculos. Mas ela é absorvida muito rápido. E aí, a gente pegou a caseína micelar. Que é uma proteína de ação lenta. E ela é digerida de forma mais lenta. A combinação das duas... Equilibra o seu corpo. E mantém-se satisfeito por duas horas a mais do que qualquer shake no mundo. O Zen equilibra o seu corpo. E o Fuse funde essas proteínas. E ele faz mais uma coisa. É o equilíbrio perfeito de proteínas, gorduras e carboidratos por seu corpo. E ainda é sem glúten. Sem soja. Tem cinco gramas de fibra. Para manter o seu sistema digestivo saudável. Também pegamos três gramas de gordura. E a gente usou uma coisa chamada MTC. Que significa triglicérides de cadeia média. E o seu corpo pode utilizá-lo imediatamente. Então, esse shake... Você coloca dois scoops. Duas vezes por dia. No meio da manhã. No meio da tarde. E se você não gosta de café da manhã. Pode tomar o Zen Fuse. E uma coisa mais incrível sobre o shake. É como ele tem 24 vitaminas e minerais. É um substituto para a refeição. Você ainda precisa se alimentar. Mas a combinação do programa. Com o Zen Fuse. Equilibra o seu corpo. E o empodera para alcançar qualquer objetivo que você tenha. Você pode ver que eu estou empolgado. É, ele está todo empolgado. Então, a pessoa, se ela quer emagrecer. De repente, ela quer também ganhar músculo. Ela quer, né? Ganhar massa. Ela consegue com o programa? Então, se alguém quiser perder peso ou ganhar massa. Pode fazer isso com o programa? Sim. A melhor pergunta da tarde de hoje. Ou da tarde. Ou da tarde. É, eu falei tarde já. Então, se você quiser perder peso. Você precisa equilibrar a sua glicemia. Se você quer ganhar peso. Você também precisa equilibrar a sua glicemia. A gente não está usando os alimentos para perder peso. Quando o seu corpo está equilibrado, ele libera a gordura armazenada. Mas você tem um metabolismo rápido. Mesmo programa. Você usa mais Zen Fuse. Você coloca três ou quatro scoops em vez de dois. E as porções são maiores do que as do Guide. E essa é a força das nossas transformações. O programa funciona para todo mundo. Todos os títulos, todos os idos. O programa funciona para todo mundo. De todas as idades e com todos os objetivos. Muito bom, muito bom. Além do Zen Fuse, existem outros produtos que a gente usa durante o programa de gerenciamento de peso. Porque podemos ir para o Prime. Prime, quando você usa o Prime? Para que ele serve? Para que bem ele faz para o seu organismo? Então, primeiro, o Zen Fuse constrói músculos. Para homens e mulheres. O músculo é o seu metabolismo. O Zen Fuse equilibra o seu corpo. É a base do programa. E o Zen Prime É muito poderoso. Eu quero que vocês falem detox. 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 O Zen Prime faz três coisas para você. Primeiro, ele tem cinco gramas de fibras. Fibras de alta qualidade. Cílio. 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 E na fase detox, você toma dois Primes por dia. Você faz duas porções de Zen Fuse. E juntas, elas te dão 20 gramas de fibras. A fibra desacelera a digestão. E limpa o seu trato digestivo. Além disso, a gente tem diuréticos naturais no Zen Prime. A gente tem gengibre e cafeína. Que não só ajuda a quebrar água e tirar as toxinas. Também ajuda no seu sistema digestivo. Então, a gente vai limpar o seu trato digestivo. Vai tirar todas as toxinas. E porque na fase detox, ter energia é muito desafiador. A gente tem vitaminas B no Zen Prime para você ter mais energia. Então, conforme você desintoxica, você faz o programa. Você segue o plano. Bebe os dois shakes por dia. Toma um Zen Prime. Trinta minutos antes de tomar o Zen Fuse. Duas vezes por dia. E essa é a fase detox. Então, é incrível, incrível. E ainda falta um produto, que é um produto que a gente começa a usar na fase Ignite. Que é o Zen Shape. Conta para a gente, Mark. O que é o Zen Shape? Eu amo o Zen Shape. Dá ele aí para mim. Então, se você quiser queimar a gordura. Esse é o seu produto. A visão do Zen. Do Zen Fuse equilibra o seu corpo. O Prime desintoxica o seu corpo. O Fit cresce e protege os seus músculos. E o Shape queima gordura. Três principais coisas. A gente tem quitosana nele. Ela vem dos moluscos. E o que ela faz é ajudar a prevenir o seu corpo de armazenar gordura. Então, conforme você vive o programa. A sua glicemia está equilibrada. Isso vai ajudar a sua capacidade de não armazenar gordura. E ele também tem uma propriedade termogênica. Que aumenta a velocidade do seu metabolismo. E aí permite que você queime gordura de forma mais eficiente. Se você está correndo em casa. Isso aí aumenta a temperatura do seu corpo. Você queima mais gordura. Isso aí ajuda a aumentar a temperatura do corpo. E ele também tem cromo nele. O cromo ajuda a equilibrar a sua glicemia. E ele também tem goji berry nele. Ele é um antioxidante. Que reduz a inflamação. Menos inflamação. Melhores resultados. Então, o programa foi desenhado para você vencer. E ele utiliza os produtos mais tecnológicos do mundo. Para otimizar o seu corpo. Você toma um Zen Shape. 30 minutos antes do Shake e Zen Fills. Duas vezes por dia. Dois shakes por dia. Dois primes por dia. Dois Zen Shapes por dia. Dois Zen Shapes por dia. Um ou dois Zen Fits por dia. Produtos que foram feitos com a diferença para mudar o seu corpo. Esses produtos foram feitos para mudar o seu corpo. Estou animado. Estou animado. Incrível, incrível, Mark. E Mark McDonald está aí por todo o país. Rodando com a tour. A tour do Zen Fit do pré-lançamento. Com uma pessoa muito especial também. Que está fazendo parte aí dessa tour. Além da Marina e do Mark, né? Paloma, adoro. E a Paloma vai vir aqui para contar para a gente, né, Paloma? Paloma! Fala para a gente como é que está sendo essas 24 horas por dia em Zen, Zen Fit, com o Mark, com a Marina. Eu descobri o segredo do Mark. Por que que ele tem tanta energia? Ele só se alimenta de Zen o dia inteiro e principalmente Zen Fit. Eu falei para ele que agora eu entendi que depois que eu começar a minha fase Thrive com Zen Fit, a minha vida vai mudar. Eu vou ter a mesma energia dele. Então, agora nós já descobrimos qual é o segredo dele. Certo, Marina? Certo. Descobrimos. E aí, durante essa tour, nós estamos passando por todos os lugares. Além de compartilhar todo o projeto e essa mudança de vida que Zen faz na vida das pessoas, nós também estamos compartilhando combos extremamente especiais. Então, nós estamos levando em cada cidade aquilo que tem de diferente durante um período que é curto. Então, tem que correr atrás. Esses pacotes especiais começaram no dia 17 ontem, no lançamento lá da tour, que foi em Curitiba. Certo, Mark? O pessoal ficou feliz porque o Mark sabe falar Curitiba. Curitiba! Eu posso falar português! Curitiba! Curitiba! Onde mais? Ele está aprendendo muita coisa em português. Atenção você que fala com ele, acha que ele não entende, você está reenganado! Porque ele entende tudo. E aí, além de a gente ter começado ontem em Curitiba e fizemos o lançamento desses combos, eles vão até apenas dia 31 de maio. Então, de 17 a 31 de maio que você tem acesso a esses combos. Depois disso, não adianta chorar. Ah, ontem, dia 1º de junho já era, querido. Então, é até dia 31 de maio. E aí, a gente tem estratégias diferentes quando a gente fala dos nossos combos, tá? Porque nós temos pessoas que vão consumir zen. Lembra daquela história de você fazer com que a venda aconteça? Pessoas consumam zen, transformem a sua vida. E isso, querendo ou não, vira uma piscina depois de pessoas para você pescar gente para o teu negócio. E gente que já vai ser produto do produto, vem preparado já. Você ainda não vai ter o tempo de preparar, já vem pronto com antes e depois, com um monte de crença já construída. Então, tenha esse pool aí para você pescar no momento de prospectar. Então, essas pessoas para o consumo, nós temos pacotes direcionados para isso. Gente que, de repente, participou desse momento, está participando da trip. Está participando da trip? A trip é ótima. A trip? Eu amo a passão. Muita convivência com o Marco. Muita convivência com o Marco, é. Participando de todas essas coisas e aí, de repente, você falou assim, uau, eu quero fazer parte disso. Você que quer fazer parte disso, que quer entrar e fazer parte da família Junés, nós temos também um combo pensado para você. Nós temos um pacote especial, promocional, para que você realmente se engaje e comece com o pé direito durante toda essa tour que nós estamos fazendo. Falou, mas não, já sou distribuidor, faço parte do negócio, tenho lá uma cabeça de quem constrói negócio, tenho uma cabeça de quem é líder de equipe e aí eu quero realmente ser um modelo para a minha equipe. Que modelo você quer ser? Então, vai lá e investe agora nos combos que estão lá também preparados para você que quer construir o seu negócio. Então, vamos começar a falar dos combos? Vou pedir para a Marina e para o Marco, agora vocês podem deixar com a Paloma. E daqui a pouco a gente vai ter mais Marco aqui. Bom demais! Come to the tour! Isso aí! Eu para a tour! E vamos para a comunidade! Yes! Bye, everyone! E aí, outro movimento importante que a gente começou durante esse tour é fortalecer algo que a gente começou a fazer nas reuniões de Safira Elite Acima, no grupo que a gente tem com esses Safira Elite Acima, papos que a gente tem feito com a galera ao redor e a gente está reforçando inclusive o conceito nós dentro dessa tour. E para reforçar ainda mais o conceito nós, tem algumas coisas que a gente quer transgredir, né? Porque é necessário ser transgressor para quebrar carreiras, barreiras e levar as coisas para um próximo nível. Eu estou meio com sono, então eu confundo. No normal, eu já confundo, imagina, sem nada, né? E a gente vai fazer o seguinte, primeiro, sempre querem dizer que ou você faz daquele jeito ou você não serve para fazer. Primeira coisa que a gente quer quebrar na cabeça das pessoas. E a segunda é uma divisão que nunca existiu. Então, para isso, nós estamos reforçando em todas as tours, para que estejam sempre corporativos e distribuidores juntos. Porque, afinal de contas, nós queremos fortalecer o nós. E para isso, para falar de combo, eu vou chamar uma pessoa, aliás, eu quero chamar duas. Já quebrando as regras, já que esse é o momento. Quebrando o protocolo. Quebrando o protocolo. Silvio Santos, vamos em Silvio Santos. Eu vou chamar aqui para falar comigo dos combos. Não porque a gente tem um modelinho que a gente tem que seguir para falar de combo, senão não presta para falar de combo. Mas eu vou chamar pessoas que eu respeito com aquilo que elas têm construído no negócio. E achando um exemplo em muitas coisas. Primeiro, eu quero chamar nosso querido Perioli para estar aqui comigo. Para a gente falar a respeito de combo. Então, palmas para ele. E, rapaz, que eu sou fã. A forma com que ele trata a gente. Gente, vocês acreditam que quando a gente está no evento e o povo esquece que o corporativo não toma água, não faz xixi, não tem sofazinho branco, né? A gente tem um monte de coisas que não acontecem. Ele vai lá buscar água. Vocês sabiam disso? Ele pega água e leva para a galera. Ele vai comprar lanche. Ele pega, compra lanche na esquina e leva para a galera quando está fazendo check-in. E o povo está lá, ó, sem comer. Esse cara aqui que é demais com a gente. Com a família que a gente constrói. Bom demais. Fala, família de mestre. E aí eu quero chamar outra pessoa, Perioli. Para falar de combo com a gente. Porque essa mulher aí me deu cada help durante o lançamento do projeto. Isso tornou uma referência aí para mim em tantas coisas. Então, eu vou chamar a Ana Lua para estar aqui comigo. Para falar de combo também. E aí, a Jane Clay está sem microfone, desesperada, nem sabe o que vai fazer. Tá bom, aí. Então, vamos lá. Primeiro combo que a gente quer conversar com a galera aqui. Começando com aquele que é para a pessoa que quer entrar. E ela, de repente, precisa entrar já querendo fazer o programa de oito semanas. O Mark reforçou aqui para a gente a importância do programa de oito semanas. Então, se eu quero fazer as oito semanas que vão mudar a minha vida, esse é o combo que as pessoas precisam ter. E o que a gente tem dentro desses combos? Está aqui no próximo slide. A gente tem... Conta aí para nós o que a gente tem. O que vocês estão vendo aí que a gente tem em cada um. Ana. Bom, a gente tem aqui um frasco de Zen Prime para a primeira semana. Um frasco de Zen Shape que dura para os 21 dias, né? Para a segunda fase. Um pacote de Zen Fuse Chocolate. E outro pacote de Fuse de baunilha. Para a gente fazer as receitas, né? Várias da Ana Lua. Estou aprendendo o jeito. Eu sou a mulher das receitas. Virei cozinheira depois da Ana Lua fazendo receita. E é fácil, não é? É. Só receita fácil. Então, você tem dois sabores aí para você conseguir variar. Porque o chocolate às vezes combina com alguma coisa. E o de baunilha combina com outras coisas, né? E depois, para a terceira fase, a gente entra com o Zen Fit. Então, é um combo perfeito para fazer a fase toda. Depois, até a gente vai precisar de mais proteínas. Aí a pessoa pode comprar as proteínas separadas. Exatamente. E aí a pessoa já se ativa, fica ativada ali dentro. Então, 60 CVs no valor de 519 reais. O que significa que ela está comprando com desconto de 21% já de preço de distribuidor. E ainda pode lucrar até 60% mais ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. A gente fez um ótimo trabalho, né? Desde o início do lançamento com vendas. Então, tem muita gente querendo consumir os nossos produtos. Porque a gente está, assim, bombando nas redes sociais de antes e depois, né? Então, olha aí. Está tudo prontinho para você fazer seu negócio e ainda lucrar bastante. Queria ouvir de vocês. Qual a importância de estar ativo do negócio e a importância desse combo de 60 CVs para garantir a ativação? Qual a importância de você estar ativo dentro do negócio? Fazer parte do movimento? Boa, Paloma. Isso é um assunto extremamente importante. A gente tem, eu tenho batido muito isso nos treinamentos de que, se você quer ser um construtor dentro do nosso negócio, né? Você precisa de consumo, de pessoas consumindo e você mesmo tem que estar ativo com 60 pontos. Então, quanto mais pessoas tiverem com o seu consumo de 60 pontos ou mais todos os meses, a gente vai subir muito ponto e ciclar bastante, né? Então, o nosso papel dentro da Juneste como distribuidora é colocar esses produtos no mercado, aumentar o número de consumidores, de pessoas interessadas na marca, né? E consumindo não só o Zen, né? Mas todos os outros produtos. Assim, a nossa pontuação sobe muito e a gente vai lucrar mais. Então, eu tenho batido muito nessa tecla de que todo mundo tem que consumir, tem que botar as pessoas para consumirem, para todo mundo aí ter um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Vamos reforçar mais um combo? De repente, a pessoa já comprou. Ai, Paloma, eu comprei mês passado o programa! E aí, está faltando só o fit. Tem, de repente, um combo só para o fit? Temos um só para o fit. Para que você tenha o fit ali, para que você faça o seu programa completo. Então, o combo que a gente tem de 30 CVs, 300 reais, 3 caixas de Zenfit. Qual que é a dica que vocês podem compartilhar para essa pessoa? E o que é de a mais para que ela fale assim, Ai, Ana, se você disser isso, agora eu vou. Qual é o agora eu vou? O que a gente precisa dizer para essa galera agora? Não, perfeito. Porque você que já comprou os kits anteriores que não tinham fit, você pode pegar um fit para você e complementar os outros kits que provavelmente os seus clientes vão precisar, né? Então, tem um combo perfeito aí com somente o fit para você complementar aqueles kits anteriores que a gente já tinha começado a trabalhar, né? E mantendo a dica da Ana de ativação, para se manter ativo, acumular ali mais pontos, fazer o volume acontecer ali dentro da tua rede, compre pelo menos, já que é lançamento, dois combos para que você se mantenha ativo, já que cada um estão 30, compre dois e está ativo com 60. E aí você está ali levando a fase 3 para a galera que já comprou antes, certo, Periano? Certo. Galera, está uma energia aqui o Mark, contagia todo mundo com a paixão dele. A gente estava conversando antes, ele estava falando do fit, aí a Ana já estava coxando comigo, passando um monte de coisa, né? Eu sou leigo nisso aí, eu falei, cara, estou apaixonado, porque até então eu estava usando o fit, mas o fit americano, aí eles explicaram que é mil vezes melhor. E como o Mark falou, para quem está querendo construir massa muscular, ter ganho, você pode tomar dois, você pode tomar até três. Então, por exemplo, com certeza eu vou tomar dois, vou tomar três, vou aumentar meu ganho de massa, ou seja, você vai comprar três caixas que vai durar, para quem realmente está praticando atividade física, quer ganho de massa, pós-treino, cara, você vai tomar dois, você vai tomar três. Pode tomar três, Ana? Pode, se o Mark deixa... O Mark deixou o programa. É, o Mark deixou o programa. Ou seja, isso aqui você vai gastar no seu primeiro mês, pode ter certeza que eu vou... Na verdade, eu vou comprar, óbvio, o combo maior, como sempre, para a construção do negócio. Mas para quem já está fazendo o programa e quer dar esse upgrade, é essencial o aminoácido para a construção muscular. Show de bola, show, show, show. Vamos continuar com os combos? O próximo que a gente tem. De repente, a pessoa está assistindo essa live agora, e ela falou assim, uau, meu Deus do céu, eu ainda não faço parte da família Junesse. Só que é o seguinte, eu já entendi o que pode acontecer na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, e eu não quero só saber de kit de experimentação, ou simplesmente só repor o meu fit, que eu ainda não tinha e agora está completo. Eu quero apostar mais. Eu quero fazer parte com mais intensidade. E aí, para essa pessoa, nós temos o Super Nutrition, que já vêm os 400 CVs. E aí, o valor dele, você já tem 10% de desconto a mais do que se você comprar separado, e tem 47% a mais de lucro se você revender. E aí, a gente tem algumas coisas interessantes e diferentes aqui. Vamos lá, Feriali. Conta que extras é esse que a gente quer saber. Gente, primeiro que nossos produtos são incríveis e apaixonantes. Todos eles, toda linha. Então, vocês vão ver que ali tem o VidaCell, que eu sou apaixonado, tem o Reserve, tem na área, está fantástico. Mas o Plus, justamente para você que quer desenvolver esse negócio, que é a entrada de cabeça, você vai ter seis linhas completas aí. E, gente, eu não conheço uma pessoa no mundo que não esteja 100% contente com o corpo. Ou seja, eu estou querendo perder, eu estou querendo ganhar. Então, você já vai ser produto do produto, vai contagiar as pessoas e vai conseguir movimentar, ganhar dinheiro rápido com a revenda. E aí, vem o Plus, que são os bônus extras que esse combo vai proporcionar. Principalmente para quem está avisando os outros benefícios que a Junés proporciona, entre eles as viagens, que são maravilhosas, mega especiais, toda a tratativa. Quem vai para Cancun? Quem vai para Cancun? Quem vai para Cancun? Novembro, você quer estar onde? Em casa, pensando como vai ser o Natal apenas? Ou você quer estar em Cancun, imaginando o que pode vir a ser a passagem do ano, né? E mais importante é como você estará em Cancun. Porque todo mundo... Pô, vamos para a praia. É Cancun sem canga. Projeto Cancun sem canga. Então, está todo mundo focado. Já vamos para um lugar maravilhoso, já vamos todo mundo, produto do produto. Não vai precisar de produto até lá. Mas vamos falar dos benefícios. Então, você tem um credit token aí para o seu patrocinador, um bônus para o seu patrocinador. Uma coisa extremamente importante para quem está querendo fazer a construção são esses benefícios, esses aceleradores, né? Você tem o benefício de pérola por 60 dias. Além disso, os descontos que você tem por ser um combo. Mas falando aqui mesmo agora de quem quer ir para Cancun. Não sei se vocês entenderam. Muitas vezes a galera não se atenta a esses detalhes. Mas, gente, 20 pontos de viagem para o seu patrocinador. Ou seja, para você que está desenvolvendo o negócio, acelera. Porque esses benefícios aqui vão até o dia 15 de junho. Ou seja, até metade do mês que vem. Então, se você adquirir o kit, trabalhar muito forte e trouxer novos distribuidores, e eles adquirirem, você ganha 20 pontos de viagem. E para quem compra, você ganha 30 pontos de viagem. A partir de 300 pontos de viagem, você já se qualifica uma pessoa para Cancun. Ou seja, é um baita de um acelerador. E você dobra os pontos para os seus novos distribuidores que você vier a cadastrar. Ou seja, você vai encurtar metade do caminho. Você vai conseguir, com esses aceleradores, se qualificar mais rápido para Cancun. E aí, aumentar os seus benefícios. Porque a promoção para viagem vai até o final de agosto. Então, você tem muito tempo para se qualificar e se preparar para essa viagem, que vai ser maravilhosa. É, tem bastante tempo para qualificar, mas esse aí é só dia 31 de maio. Não, tem que ser... Gente, se você está levando o negócio a sério, você tem até o final desse mês para adquirir o combo. Minha dica, adquire o mais rápido possível. Se conecta nos eventos. Qualquer pessoa que você colocar no evento em São Paulo, em Florianópolis, inclusive estarei lá, em Brasília, nas principais cidades que a Juneste vai passar, é só você colocar o cara lá na frente do marco que ele faz tudo. Você não vai precisar fazer mais nada. É só você levar o cara para o evento que ele vai querer comprar o combo. Isso vai proporcionar um acelerador para você. Ou seja, até o final desse mês, você já vai ter muito ponto de viagem. E até o dia 15, que vai ter o benefício, você já vai estar qualificado para Cancun. Legal, super. Então, revisando para você, você que é novo, quer fazer parte da família Juneste, ainda não é distribuidor e quer se tornar, quer fazer a sua inscrição para fazer parte da família, o que acontece com você? Vai lá, faz a sua inscrição, adquire aqui o seu combo de 400 CVs. Depois você vai entender melhor a respeito disso, mas é bem legal. Tipo o ponto de viagem, que a gente tem ali, tem outros pontos business, pontos de negócio, que faz bem para você. Tem um monte por aí pelo mercado e esse aqui é dentro da Juneste. Pouca coisa de fidelidade que faz você ganhar dinheiro mais rápido e construir o seu negócio mais rápido também. Então, você vai ganhar R$570,00 ali o seu patrocinador por ter trazido você. É bem bacana isso, mas está lá esse combo lá dentro de cadastro. Então, vai lá fazer a compra, vai lá dentro da aba de cadastro para adquirir. 40% ali a mais se você ainda trouxer novos distribuidores até o dia 15 de junho. E aí você vai ter 40% mais pontos de viagem que estão ali no patrocinador. Você falou que está dobrando, né? É que eu estou focado no combo maior, gente. Tá, eu sei, eu entendi. A gente aqui é o top. Eu também te entendi, porque eu só penso nele. Só penso nele. Ontem eu estava conversando com o líder lá, eu não, só penso no maior. Você vai pensar, pensar grande, né? E aí vamos para o próximo, então, que é o maior. Posso só complementar uma coisa, Paloma? Sobre a composição do combo, né? É verdade. Você pode fazer muito lucro, porque ele acaba sendo um combo nutricional. Então, todos os outros produtos, eles podem ser consumidos enquanto a pessoa está fazendo o programa Zen Body. Então, por exemplo, se a pessoa, na primeira fase, ela se sente um pouco mais sem energia, olha o VidaCell, que você pode vender já para o seu cliente. E junto com o Reserve. Uma caixa você consome e a outra caixa você pode até vender ela inteira ou você fazer em kits, isso, porque ele é extremamente antioxidante. Então, ele é super complementar a dieta, vai até ajudar, tá? Então, isso que eu queria complementar. Muito bacana. Eu já vou contar que o VidaCell é o produto favorito do Bruno, ele me deu altas dicas a respeito do VidaCell, ainda me deu receitinha de misturar com café para eu já acordar assim que nem marque, entendeu? O VidaCell você pode colocar dentro do Naara ou colocar no café da manhã, né? Na fruta, fica super gostoso. Super, super. E o Reserve é o favorito da Mariana. É o meu favorito. Ela fica lá no escritório caçando quem dá dano bobeira com o Reserve lá, né? E se deu bobeira, ela catou. Aí, o próximo combo que a gente tem é o nosso Power Nutrition, né? E aí, a gente já vai para outro nível de negócio. É quem tem cabeça de investidor e quem tem cabeça de empreendedor. Outro nível de cabeça que ele tem. Outra mente ele tá. Certo, Maria? Olha, por isso que você adorou isso aí. E é 850 CVs, valor de 9 mil reais. Em compensação, esses 9 mil que você investe, o que acontece para você? Você já tá comprando combo com desconto, esse daqui, 14% menor e o valor bruto de desconto que você tem. E na hora que você simplesmente pensar na revenda, você vai ter 50% mais do que aquilo que você investiu de retorno só na venda. E aí, se você além de pensar na venda, você pensa no business, aí você vai lá para o topo, que é o que o Perioli estava pensando. Já dobrar ponto viagem, porque ele quer estar em Cancun. Já tô qualificado. Vai querer aumentar os benefícios. Então, vamos falar a respeito desse combo. O que tem de bacana? Olha, o que eu tô vendo aqui, são 12 programas, né? Não é difícil ter 12 pessoas interessadas na linha Zen. Isso já foi feito e muita gente comprou até dois desse, porque conseguiu mais clientes do que apenas 12. Então, são 12 linhas que você pode lucrar muito. O que eu fiquei muito feliz é que tem 16 potes de Naara aí dentro, que é um produto que tá na boca do povo. Todo mundo gosta. Então, é um produto que é bem simples de você fazer lucro com ele. E aí, como eu disse, tem VidaCell e tem Reserve para você complementar ainda o programa das pessoas. Fala dos benefícios. Vende a pensar que tem que ter uma listinha de 30 nomes para trazer gente nova sempre. Então, se você pensar em dois desse daqui, já tá faltando produto para você fazer o negócio acontecer e trazer gente nova para o seu negócio. Com certeza. E acho que é o momento. Aproveita essa live e já adquire o seu combo. Por quê? Porque você vai participar dos eventos nas cidades que ainda vamos rodar mais quatro cidades. Então, é o que eu falei. Já conecta a galera lá, porque o cara vai receber informação de qualidade, informação correta e vai ser muito mais fácil. O evento é fazer o trabalho para você. Então, já se compromete. Leva 10 pessoas lá que você vai vender linha Zen e vai cadastrar a gente. Falando dos benefícios. O bônus de R$ 1.050, de bônus para o patrocinador. Aqui você recebe até dia 15 de junho, que eu já estava pirando. Essa é como eu estou duplicando muito forte realmente para quem quer construir, construir rápido. E a liderança dentro desse modelo de negócio, ela rege pelo exemplo. Então, sempre deu exemplo. O combo maior é o que vai te dar o maior número de benefícios. E aí você vai dobrar pontos de viagem. Além de também ganhar 30 pontos de viagem para você mesmo. E toda pessoa que você cadastrar e adquirir esse kit, você também ganha 30 pontos de viagem. Tá? O que mais? Tem mais coisa aqui? Que eu já falei tanta coisa. Sim. E aí, uma coisa muito importante. O título de Safira por 180 dias também. Que é um acelerador. Principalmente para quem está trabalhando muito forte. E você vai ser beneficiado do volume que a sua rede vai trazer para você. Sim, muito bacana. E de novo enfatizando que esse aqui é um combo de inscrição. Então, ele está dentro da aba de cadastros. Então, para quem vai se inscrever. Por isso que o benefício dele, inclusive, é um pouquinho diferente. Porque a gente tem um baque ali. Sim. E tem, inclusive, os pontos de viagem que estão de uma forma diferente. E uma combinação diferente de produtos também. Dando maior desconto para quem é novo. Quando a gente fala de produtos. Certo? Terminando aqui essa parte de combo de inscrição. A gente vai daí para os combos que são para quem é distribuidor. E aí, tem que ser como o Periódico colocou. Você é para as cabeças. Certo? Lógico. Então, a gente já começa para o combo de distribuidor em 850. Não, não tem outro jeito. Lógico. Você quer que os outros investam no negócio, mas nem você investe. Então, parou. E uma coisa muito importante que o pessoal tem que entender cada vez mais. Que produto significa lucro na sua mão. E o pessoal fala, cara, você vai fazer muito dinheiro. E tem muito material. Olha o que a gente está conseguindo fazer com a linha Zen. A movimentação. A comunidade no Facebook está uma coisa absurda. Mais de 140 mil pessoas. Está todo mundo falando. Todo mundo compartilhando. É impressionante. E o mais legal é porque a linha Zen te dá resultado. Te dá resultado rápido. Eu sempre pratiquei atividade física. Eu sempre busquei o corpo e uma performance legal. E eu nunca tive um resultado como eu tive com a linha Zen. Então, você vê rápido. E aí vamos falar dos benefícios aí. Que também está uma coisa maravilhosa. Sim. Então, mudou um pouquinho a composição. Então, para o distribuidor que já é louco. Eu já fiz um mix de tudo. Já está fundido. É. Então, vem mais produto. Porque na área, como a Ana falou, é coisa que está ali. Na mão da galera. Na boca do povo. Então, tem mais na área. Tem um pouquinho menos de desconto. Porque tem mais produto também. Mas, em compensação, enfatizou mais nos benefícios do que no desconto. Porque não é um combo de inscrição. Não é um combo porque a gente já é parte do negócio. Distribuidor, sim. Então, já é parte do negócio. E o próximo, depois desse daí, que é o nosso Super Nutrition. Que daí ele é aquele tipo... Quer dar justificativa para o Perioli? Veja bem. Não estou ali ainda. Estou construindo. Vai lá para o Perioli e fala. Tem outro? Tenho. Fala desse para nós, Perioli. 400 pontos. Vai te dar um pouco menos de produto. Um pouco menos de benefícios. Mas, também, para quem está desenvolvendo, às vezes, não tão na velocidade forte dentro do negócio. Mas, vai te dar uma série de benefícios também. Seis linhas aí, completas. Vai te dar benefícios. Vai a 40% de dobra de pontos de... Dobra, não. 40% a mais de pontos de viagem. Ponto de viagem para você também. Também é um ótimo acelerador. É o top do top do top. Mas, vai te dar muitos benefícios também. Exato. Então, aí, a gente tem diferentes combos para diferentes perfis. Então, falamos de quem quer entrar agora, ele adquire o combo Zen for Life, para que ele comece o projeto Zen. Um combo de experiência. Já tem o meu combo. O que eu faço? Já comprei em abril. A gente tem o específico, que é o combo de Zen Fit. Ah, não, Paloma. Eu estou ali querendo fazer parte da família Juness. Temos lá o combo de inscrição de determinados pontos e outro de outro determinado ponto, de acordo com o quanto você quer apostar no seu futuro. E finalizamos com o combo dos nossos distribuidores. Que a gente tem o combo maior e o outro combo, para que você adquira os pontos viagem e esteja lá com a gente, com o Projeto Sem Canga, lá em Cancun. Certo? Tem bastante tempo, né? Tem. Eu já comecei a fazer conta aqui. E aí, é isso. Além disso, nós temos... Ah, nós temos esse daqui, que é o básico do Zen. Se ainda, de repente, não chegou nos 400 e aí quer assim, ah, mas Perioli... Eu quero tomar, mas... Eu não estou pensando em tanto a longo prazo. Eu estou pensando, de repente, em construir um negócio nos próximos pequenos meses. E aí, vamos perto, aquele que é muito cauteloso, quer pôr um passinho na frente do outro. A gente tem esse combo básico. Daí, qual a composição dele? Vamos lá. A gente tem dois itens de cada da linha Zen. Então, Ana, dá uma dica de como que a pessoa faz com esse combo. Se você ainda não fez o programa, pegue sempre uma linha para você, para você ter a sua foto de antes e depois. Isso é poderosíssimo. Se você já tem a sua foto de antes e depois, usa as duas linhas para você fazer mais lucro. Então, acho que está tudo completinho aí para que você possa arrumar mais dois clientes. É isso aí. Ainda vai ter 20% de desconto da compra do preço distribuidor, podendo revender até 58% mais nesse combo tão voltado para essa venda, né? Ou se você ainda não fez para que você faça venda, ou se você realmente ter pelo menos duas pessoas, ou pelo menos o esquerdo e o direito, sem começar, dois ali, já vai fazer o negócio acontecer. A Juliana dá um jeito sempre de agradar todo mundo, né? É. Então, você tem oportunidade para todo mundo. Entenda qual é o seu perfil e faça já a sua escolha, porque o tempo é curto, o estoque é limitado. Você já sabe, a gente falou no lead, ninguém acreditou e ficou um tempão ali com o povo chorando. Estamos avisando novamente. Depois não chora. Se antecipe, faça seu pedido e faça parte desse super negócio. Certo, meninos? Certo. E aí, eu vou agradecer esses dois incríveis que estiveram aqui comigo. Palmas para eles. Uhul. Sensacional. Muito obrigada. Vocês são incríveis, fazem parte da minha história e da minha vida. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado vocês. Beijo para todos. E aí, nós vamos seguindo aqui. Brigadão, brigadão. Vamos seguindo aqui. A gente ainda não terminou, mas aí a gente vai reforçar alguma, duas vezes aqui para você, sobre cinco coisas importantes para que você faça daqui em diante. Primeiro, faça parte da comunidade. Queridos, nós tivemos aí uma ação com qual revista, Mari? Boa Forma, que é a principal revista fitness, assim, aqui do país. Que olhou para a gente por causa da comunidade. Ela olhou aquelas fotos de antes e depois, olhou para a nossa comunidade e falou, uau, eu preciso evidenciar isso e fizeram, junto com uma das pessoas que tiveram resultado do antes e depois, todo uma... Sim, eles acompanharam a distribuidora Jade. E ela, assim, teve um resultado fantástico. Ela tinha um problema de saúde, tinha que emagrecer de qualquer jeito e não conseguia. E aí, só com o projeto mesmo, então não são só os produtos, mas com o projeto, com a comunidade, que ela ganhou aí esse apoio e conseguiu fazer. E está lá no Facebook, da Boa Forma, no site. Acompanhem lá a história dela, que está muito legal, e do nosso projeto. Aí, compartilhem também. Quem sabe você não é o próximo a contar a história zen por aí, não é? Então, faça parte da comunidade. Adquira seus produtos zen, independente do combo que você decidiu. Se é para fazer a experiência, se é para apostar um pouco mais no negócio, fazer parte da família. Então, tome a sua decisão agora e adquire os seus produtos zen. Tire a sua foto do antes e depois. Tem muita gente que esqueceu de tirar foto. Gente que te esqueceu de tirar a medida. Isso é muito importante para construir a sua história dentro do zen, para aumentar a sua crença, para mostrar para as pessoas o que zen fez na sua vida. Faz um download do programa. A gente tem o programa lá, inclusive, na nossa comunidade, para você baixar, entender, ter uma nova relação com a sua alimentação. Compartilhe com pelo menos mais cinco pessoas fora do seu negócio. Afinal de contas, Mariana, vamos lá. Quem não conhece cinco pessoas que brigam com o espelho todos os dias? Que tem aquela calça que não vai, que tem aquela roupa que está aguardando para usar um dia porque é a meta emagrecer para caber naquela roupa. Um monte de gente tem uma série de desafios quando se olha na frente do espelho. Ache pelo menos cinco pessoas para transformar a vida delas e aí você viva, compartilha e construa o programa. Você na comunidade com pelo menos cinco pessoas à sua volta. Certo, Mari? Isso aí. E é isso aí. Queremos ouvir vocês. Mande lá comentários. Nós estamos acompanhando aqui ao vivo. E a Mari continua aí o nosso hangout. Certo? Beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Paloma. O pessoal aqui, gente. A Paloma, o Mark, a Marina. Eles já vão daqui direto para Brasília, não é mesmo? Yes. Então, assim, por isso a gente vai continuar aqui o hangout com os nossos convidados para passar mais um pouquinho de informação para vocês sobre o programa. Eu vou convidar aqui o pessoal que está online. Oi, oi, oi. Tudo bem? Marcos, meninos, Dani. Oi, oi, oi. A gente vai bater um papinho aqui rápido também sobre alguns pontos importantes para quem quer fazer parte do Zen. Então, a gente trouxe pessoas que são especialistas em educação física, nutricionistas, que podem também passar todas essas informações que são muito interessantes para a gente. Eu vou convidar para voltar aqui com a gente, Ana Lua, também, porque a gente vai falar de alimentação. Ana Lua com o microfone. Isso aí. E Ana, você, nutricionista, já está aí com a gente, como a Paloma falou, apoiando muito o projeto. Qual a importância da alimentação, da questão das receitas, dessa variação, né? Porque, às vezes, a pessoa lá desanima. Ah, sempre vou comer a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Então, conta para a gente aí. Na comunidade tem receita? Você compartilha outra coisa? De jeito. Ai, opa. As cacetadas. Quem sabe vai ter ouvido, né? Dá licença. Muito obrigada. Opa. Figura, Paloma, gente. Então, como você estava dizendo, tem muita gente que acha que precisa ter uma alimentação monótona. Sim. Jamais. De jeito nenhum. Inclusive, dentro da comunidade do Facebook, tem inúmeras, inúmeras receitas para que você fique mais criativo na sua alimentação, que não precisa ser monótona, né? Então, os nossos guides... Aqui tem aqui umas imagens do grupo. Isso aqui está no grupo. Isso, exato. Tudo está no grupo. Olha, essa fui eu que fiz. Use o grupo para isso, né? A gente tem os guides, que são sugestões ali. Então, você tem as tabelas de alimentos permitidos e aí você pode brincar com as composições. Então, por exemplo, se você tem uma gordura para se alimentar dentro do seu café da manhã, você pode brincar com a pasta de amendoim, que é o que está lá como exemplo, mas você também pode colocar outro tipo de gordura, um abacate ou então as castanhas. Poderiam ser as pastas ou uma farinha de castanhas. Então, a gente, com as receitas, a gente mostrou que isso é muito possível. E mesmo com as receitas, o pessoal fica comentando lá, ah, eu estou cansado de banana com pasta de amendoim. Não é isso. É só uma sugestão e você pode usar a sua criatividade e brincar com esses alimentos, mas sempre dentro da composição de que é sugerido nos guides. Não, muito legal. E os guides estão disponíveis na comunidade, ainda reforçando isso aí, porque às vezes a pessoa fala, cadê? Vai lá em arquivos na comunidade que tem todos os guides. E acompanha as receitas. Vira e mexe, a gente também faz algum tipo de ação. Então, na Páscoa, a gente fez uma ação sobre chocolate, então usando os Enfuse. Então, a comunidade é muito importante também para dar essa variada, né? Não ficar chato e cansativo. O pessoal tem muita dúvida, né? Então, é só você pegar o que está sugerido e você brincar. Então, nos lanches, se você for tomar o Fuse no lanche com água, a gente, por exemplo, poderia brincar com ou com frutas que não têm quase calorias, que são as frutas vermelhas. Ou então, por exemplo, essa receita aqui, olha o que eu fiz. Eu misturei o Fuse com chá, com chai. Poderia ser com mate. Sabe aquele mate com leite? Se você colocar o Fuse de baunilha com chá mate, ele fica perfeito, delicioso. Ou até um dia eu fiz o Fuse com café solúvel. Muito legal. Então, fica parecendo um café com leite. Um café, tipo um shake, assim. Isso. É muito legal. Então, dicas aí da Ana. E sigam também, né? A Ana aí nas redes sociais. Ela está ali sempre compartilhando receitas e dicas valiosas aí de nutrição. Tudo que eu posto nas minhas redes sociais, eu posto também na nossa comunidade. Exatamente. Ela está sempre lá. Então, acompanhem a comunidade. Vocês já conhecem. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu estou com a Dani também. A Dani Federico também é nutricionista. Dani, você está aí? Consegue me ouvir? Olá, aqui. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. Dani, a gente queria saber de você um pouquinho da questão da alimentação PCG, né? Qual que é a importância dessa alimentação e da reeducação alimentar aí dentro do projeto? Conta pra gente. Boa tarde, galera. Bem-vindos. Muito feliz de estar aqui. Bom, é muito importante. O Marco está sempre falando sobre a estabilização da glicose, sobre essa parte da ciência por detrás do programa. É muito importante que as pessoas entendam para que elas façam corretamente. Porque, às vezes, elas fazem alguma coisinha fora que foge exatamente dessa alimentação PGC. O que é essa alimentação PGC? É você ter em todas as refeições proteína, gordura e carboidrato. Então, por que isso, né? O que acontece no nosso organismo quando a gente tem esse tipo de alimentação? A dieta do Zen Project, ela é focada em equilíbrio hormonal. Então, quando você tem proteína, gordura e carboidrato, você consegue ter essa estabilização. Eu vou explicar bem rapidinho, de uma maneira para o público leigo entender. A proteína, ela promove uma liberação positiva do hormônio glucagon. E esse hormônio, ele é super importante porque ele neutraliza a insulina. E a insulina, ela é liberada com o consumo de carboidrato. Então, percebe que tendo os dois juntos, tem uma neutralização. O glucagon e a insulina ocorre essa estabilização da glicose, que é o que o Marco faz. E a gordura, onde que entra isso, nisso? A gordura faz com que haja uma digestão mais lenta, tanto da proteína, como da gordura, como do carboidrato. E isso facilita também esse processo de estabilização da glicose. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, para que elas não falem assim, ah não, no jantar eu comi só um prato de fruta. Porque se ela comer a fruta só, ela vai estar consumindo só o carboidrato. Ela não vai ter esse equilíbrio do PGC, que é de proteína, gordura e carboidrato. Ao mesmo tempo, se a pessoa, né, às vezes, ah, eu comi só uma clara de ovo. Se ela comer só a clara de ovo, ela vai ter só a proteína. E o que esse equilíbrio faz? Esse equilíbrio, ele faz com que a gente queime gordura, poupa a nossa massa muscular, e até ganha, porque vai ter atividade física depois a partir da segunda fase. Evita aquelas compulsões, porque vai estar com esse equilíbrio hormonal. Então, você não vai estar com nenhuma deficiência, que faz com que você fique louco para comer um carboidrato. Então, você fica nesse equilíbrio o dia inteiro. E aí, como tem essas refeições periódicas, você fica o dia todo com a sua glicose em equilíbrio, e você não tem concussão, você não tem fome, você está queimando gordura e ainda tem a massa muscular. Então, é importante as pessoas entenderem a ciência que tem. O programa não foi criado à toa por causa disso. E, graças a Deus, por coincidência, esse equilíbrio acaba que faz com que os nossos pratos fiquem muito harmônicos, muito gostosos. É muito bom você poder ter todas essas opções, só que dessa maneira equilibrada. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, nossa, mas então por que que... Eu sempre comi carboidrato, proteína e gordura, mas normalmente as pessoas não comem nessa proporção. O que que as pessoas fazem? Um prato enorme de arroz com feijão, batata, um pedacinho de bife e um pouquinho de salada, tudo no mesmo prato. Esse prato, ele não está na proporção de proteína, carboidrato e gordura adequada para ocorrer esse equilíbrio, porque está desproporcional. O carboidrato está lá em cima, então não tem esse equilíbrio que tem nos pratos do programa. Então, é muito bacana, porque promove esse equilíbrio e você tem essas refeições atrativas, né? É muito bom você poder sentar a mesa e poder pegar um pouquinho de cada, não precisar falar assim, não, eu estou na dieta só da proteína, não vou poder comer a batata que está em cima da mesa. Não, você pode. É muito importante, assim, eu queria agradecer muito essa dedicação de vocês, as nossas nutres aqui, super parceiras, e também para explicar de uma forma que as pessoas entendam. Então, obrigada, Dani, obrigada, Ana, pela presença de vocês aqui, e em todas as redes aí, sempre dando um suporte para a gente. Muito obrigada, viu? Estamos construindo a nossa marca, né? Juntos, juntos. Com certeza, é o nós que a Paloma falou. Isso aí. Obrigada, Dani. Então, falando de alimentação, o projeto como um todo, ele não depende só da parte de nutrição, ele também tem a questão de atividade física. E aí eu vou chamar os meus queridos Marcos e França, né, o Roberto, para falar um pouquinho desse movimento de alimentação, né, Marcos? Isso, Marcos, esse movimento é fantástico. De alimentação, desculpa, de exercícios, atividade física, estou... Como que é importante esse tipo de evento também, né? A gente está vendo aí o J-Fit por todo o país acontecendo, essa comunidade que sai do online e vai para o offline. Então, conta para a gente a importância aí desses movimentos. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, esse movimento, o J-Fit, para mim, eu acho que é a cereja do bolo da nossa comunidade, né? Então, a ideia do Marcos é, além da alimentação saudável, além dos produtos fantásticos que ele ajudou a desenvolver, é mais do que isso, é criar um movimento, uma comunidade... Opa! ...família, né? Pensar, como a Paloma diz, opa, cortou, voltou, pensar no nosso, né? E os eventos têm esse papel importante, né? O J-Fit que acontece aqui em Brasília todo domingo, a gente já está indo aí para... A gente já está indo para a sexta edição, né? Esse domingo agora a gente não tem, porque tem amanhã a coroação de tudo isso, com a presença do Mark aqui em Brasília. E esses eventos, de fato, criam um ambiente propício para a gente poder falar de atividade física, falar de vida saudável, mostrar para as pessoas o nosso estilo de vida saudável e, com isso, trazer mais pessoas para o nosso projeto e mostrar para elas que existe, sim, uma vida saudável muito legal, uma alimentação também, de uma forma muito legal e muito interessante. Muito legal, Marcos. A gente vê aí o movimento que está acontecendo em Brasília. Amanhã você vai estar lá também no evento, com todo mundo do pré-lançamento, certo? Amanhã, amanhã eu estou lá a partir das 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, começa o nosso evento. Nós já estamos com mais de 700 ingressos vendidos. Uau! Então, o evento amanhã vai ser sucesso total. Ainda tem algumas vagas, algumas poucas vagas. Então, você que ainda não tomou a decisão, te convida a estar lá amanhã. Sensacional, sensacional. E o França está por aí? Estou na área, está me ouvindo? Oi! Roberto, conta para a gente, você está à frente também do J-Fit. Como é que está sendo esse movimento por todo o país? Conta para a gente. Eu tenho curado o Brasil implementando isso. Já fui para algumas cidades aí, BH, Fortaleza, São Paulo. E a nossa ideia é expandir isso não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E eu costumo dizer, quando a gente faz uma roda para a Pri, eu costumo falar que a gente não dá o devido valor para o sobrepeso e para o sedentarismo. Eu digo que as pessoas brincam com essa coisa de, ah, você está gordinho, está acima do peso, que barriguinha bonitinha. Só que isso é algo que faz muito mal para a saúde. E há pouco tempo, a Paloma falou para a gente num treinamento que ela fez uma pesquisa muito grande com pessoas para fazer a campanha do Dia das Mães e perguntou para muitos filhos o que eles gostariam de dar para a mãe deles. O que seria se o dinheiro não importasse, o que eles gostariam de dar para a mãe deles? E a maior, a resposta que ela mais encontrou foi juventude. A explicação para isso era que essa pessoa, o filho, queria viver mais tempo com a mãe. E eu acho muito interessante isso. Isso me tocou e eu acho que a gente tem ali uma ferramenta não para as pessoas ganharem muito dinheiro, mas para as pessoas sim cuidarem daquelas pessoas que elas amam. E se a gente levar a sério o programa Zembari e realmente diminuir o sobrepeso de muita gente, e a gente introduzir uma atividade física, com toda certeza a gente vai melhorar demais a qualidade de vida e vai aumentar a longevidade das pessoas que a gente ama. Eu estou levando essa linha para as pessoas que eu amo em primeiro lugar e depois eu vou começar a pensar nos meus clientes. Isso aí. E se alguém quiser participar do JFit, França, o que a pessoa tem que fazer? Vai estar lá na comunidade? Como que funciona? A gente tem postado os flyers, né? Lá na comunidade. Qualquer pessoa que ver o flyer é só chegar. Só chegar, participar. Não tem erro. Se puder, com uma camiseta vermelha da nossa linha Zembari vai ser muito bem-vindo. Se não tiver a camiseta aí, para ver de qualquer jeito. Leva uma garrafinha de água. Aqui em São Paulo a gente pede para as pessoas levarem uma toalha, alguma coisa, para fazer alguma atividade na grama. E para todo mundo entender, algumas pessoas me perguntam. O JFit é uma iniciativa que a proposta é levar atividade física para qualquer pessoa. Para uma pessoa mais treinada, para uma pessoa intermediária e para uma pessoa mais sedentária. Na maioria das cidades que eu passei, a gente tem feito um treino onde você determina a intensidade. Então, se você é uma pessoa que faz a atividade com mais ritmo, com mais foco. Se você é uma pessoa mais sedentária, você administra um pouco e faz um pouquinho mais da manha, dá aquele famoso miguezinho. E a gente consegue interagir aí, colocar para interagir pessoas de todos os perfis, faixas etárias. É muito gostoso. Quem nunca participou, eu convido. Tenho certeza que você vai gostar. Isso aí, pessoal. Então, não... Ah, eu nunca fiz atividade física. Ah, eu não tenho o costume de fazer. Não é desculpa mais. Porque tem o JFit. Obviamente, você não vai só se exercitar ali. Mas é uma forma de começar esse movimento aí, de inspirar também outras pessoas. Leva quem você quer apresentar também a empresa para que veja, né? Qual que é a magnitude disso aqui, do que a gente está falando, né? Então, se as pessoas enxergam isso ali ao vivo também, a ideia é outra, né? Então, muito obrigada para todos vocês aí que estão firmes com a gente nesse projeto. Uma outra novidade que a gente está tendo lá na sede, aqui em São Paulo, é uma balança de bioimpedância. É um projeto zen, mais do Neskids. Então, você... Qualquer pessoa, pode ser distribuidor, convidado, pessoal do corporativo também, todo mundo vai fazer. Então, fazer lá o seu exame de bioimpedância, que mede ali a composição corporal. Porque é aquilo que a gente fala, né? Acho que a Ana Lua pode falar, o peso ali da balança não é o que mais interessa. Exatamente. A gente sempre fala, né? Que quem está fazendo o programa, o peso, ele não é o que está ditando o que está acontecendo de verdade. Você tem que saber a sua composição corporal. O Mark falou aqui, o músculo, ele pesa muito. Ele pesa mais do que a gordura. Então, se você estiver ganhando massa muscular, o seu peso pode subir ou pode não se mexer na balança. E a pessoa acha que não tem um resultado, mas na verdade ela está perdendo medidas. E a bioimpedância é um dos métodos mais utilizados e mais precisos para a gente saber o que realmente está acontecendo. Exatamente. Então, aí, você, para participar, para poder fazer o exame, você doa R$10,00 para o Ginesk Kids. E já tem aí o direito de fazer, a gente está fazendo de quarta a sábado, das duas da tarde até dez horas da noite. E no sábado, durante todo o período que a loja fica aberta, das nove às dezoito. Então, vão lá, aproveitem essa oportunidade, porque é um exame caro, né? Assim, não é qualquer lugar que você vai encontrar. É um aparelho, assim, super tecnológico. Muito legal. Ainda você está ajudando as crianças, né? E você está ajudando as crianças do Ginesk Kids. Então, é isso, assim. Às vezes a pessoa está muito magrinha e acha que está tudo bem, aí vai lá na bioimpedância e descobre que tem que ganhar não sei quanto de massa magra e perder tanto de gordura. Então, assim, é importante você ter essa visão real ali, né? Do seu físico, do seu corpo também. Então, mais uma novidade aí que a gente tem para vocês. Apareçam lá, tragam pessoas, familiares, amigos. E é isso, pessoal. Acho que nosso tempo aqui já está se esgotando. A gente já vai finalizar. Queria agradecer a todos vocês que participaram. Muito obrigada pelo apoio. Vocês que estão aí assistindo também. Quem não assistiu ao vivo, depois compartilha para que todo mundo possa acompanhar. Vai estar disponível nas nossas redes sociais, no YouTube. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Rafael, vem falar um tchau aqui também. Vamos lá, o Perioli também vem aqui falar um tchau para todo mundo. E muito obrigada a todos vocês. Tchau, galera. Nos vemos aí nos tours, nas principais cidades. Conectam o maior número de pessoas nessa comunidade que está fazendo um barulho, que está transformando o estilo de vida da galera para outro patamar, com mais qualidade de vida, com mais junece. É isso aí. Tchau, pessoal. Espero que a nossa live tenha ajudado você a realizar o seu negócio, captar mais clientes e ainda aumentar as suas vendas. Que esses três pilares são super importantes para a longevidade da nossa empresa. Então, compartilha todas essas informações que a gente falou aqui. É isso aí. Tchau, pessoal. De fora de São Paulo, a gente se vê em breve. A gente se vê também na Tour, Brasília, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. Até mais. Segunda-feira tem Hangout, às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.